Poxa vida. Yuri é o novo fazendeiro. Ah, prova. Vamos falar da prova. Eu adorei a prova, tá? Primeiro que eram três gaiolas cheias de bola, uns bolões e umas bolinhas. E aí eles tinham... A prova era simplesmente o seguinte, vocês têm que tirar todas as bolas desse negócio. E eles estavam dentro. Tem foto deles dentro da gaiola? Aí, ó. A Vanessa teve uma participação patética na prova. Ela não conseguiu sair daí. Os caras já estavam sem nenhuma bola. Ela estava aí. E daí teve uma hora que ela desistiu. Pô, tinha as bolinhas do Zeca aqui. Que ela começou assim, ó. A jogar uma por uma. Era muito engraçado, cara. Dava uma angústia. Ela não tinha mais força. Ela não tinha mais força aqui no tríceps, na sustentação e tal. Caiu aqui, Chico. A bolinha. E a bolinha azul ainda, igual. É a mesma. É a mesma. Maravilhoso. Caiu aqui. E aí, foi uma das poucas que ela conseguiu jogar pra fora da grade. E aí o Yuri já começou muito bem. Eles começaram até jogar muita bola, que eles pegavam com o braço. Os dois são grandes. Então eles, pô, jogavam com o braço e tal. E daí eles tinham um baldezinho, que eles poderiam usar como apoio, mas o balde não jogava tanta bola fora quanto os braços deles. E aí eles jogaram o balde fora. O balde fez falta depois, quando tinha pouco, que daí eles tinham que se abaixar e levar, e daí eles cansaram muito mais e tal. O Yuri deve estar morto hoje. Por mais que ele seja da maromba, da dança, sei lá o quê, ele deve estar destruído hoje. E aí o Yuri ganhou. Foi uma boa prova. Eu tenho dois apontamentos. Dinâmica dos apontamentos. A primeira é que eu achei muito engraçado a referência da Galisteu ao Galisteu Vertus. Eu adorei ela lembrar do programa, acho que era o Charme, né? Que tinha sempre um negócio assim, uma... Sei lá, uma compota, um monte de alfinete. Um pote com macarrão, alguma coisa. E daí ela perguntava, quantos alfinetes tem aqui? Sei lá o quê? Responda. Daí ligavam, e daí falavam com ela. Era divertido. Daí ela falou, quantas bolinhas tinha em cada uma dessas graças. Eu achei ótima essa referência. Mas uma coisa que eu estou achando estranho, e eu não me lembro, eu sou ruim de memória, eu sou igual a Swellen. Eu sou péssimo de memória. Eu não lembro dela interagir tanto com os participantes em outras temporadas. Eu achei que ela falou muito numa prova, aquela prova que enganchou lá da Júlia, eu lembro que ela falou muito, que o Juninho Bill quase veio a óbito. Lembra daquela? Eu lembro que ela falou muito, e ela direcionava mais pra lá, mais pra cá e tal. E eu senti que ontem ela falou muito também. Eu preferia quando ela falava menos com os caras. Quando ela narrava mais, sem ficar falando assim, vai pra lá, cadê o Baldi? O Baldi fez falta, sei lá o quê. Eu acho que... Sabe aquela expressão? Menos é mais. Fala um pouco menos? É, menos é mais. Eu fiquei com essa impressão, Bárbara Sarino. Gostaria das suas impressões. Por favor. É, eu ainda... Acho que eu preciso assistir alguma prova de edição anterior pra poder comparar. Porque eu também fico com essa sensação de que ela tá falando mais, mas eu não sei se é só uma sensação ou se é fato, né? Preciso assistir, recuperar. Agora, eu achei que os comentários dessa vez não impactaram, não atrapalharam. Da outra, ficou pelo menos parecendo mais que ela tava numa torcida ali pra Júlia, a Júlia tava na frente. Dessa vez, eu achei que ficou mais pela graça mesmo, né? A Vanessa tava por último, então, em alguns momentos, quando ela falava, força, Vanessa! Era mais pra Vanessa não desistir, porque a gente sabia que ganhar ali era já impossível, né? Mas eu sinto realmente que ela tem interagido mais com os participantes. Nem sempre pra atrapalhar, pra torcer pra alguém, mas a interação tá acontecendo bastante. Eu não sei até se deve ter sido uma orientação, né? Ali da direção de falar, olha, não deixe o espaço sem fala, preencha esse tempo inteiro da prova falando. Deve ser, porque ela termina uma frase, ela já engata outra, não tem nenhum momento mais de silêncio, só dos participantes ali, né? É, e o que é legal, assim, é porque eu acho que nesse exato momento, talvez por falta de memória, eu tenho estranhado. Sabe quando causa um estranhamento? Assim, pô, porque é difícil ser equilibrado, é difícil ser isonômico no tratamento com os três, porque, inevitavelmente, você vai falar mais de um, mais de outro, tá mais interessante aquele ali e tal. Não quer dizer que ela prefira, quer dizer que tá mais interessante. E aí, naturalmente, ela vai falar mais. Como os três estão ouvindo, eu acho que isso acaba tendo algum impacto ali no resultado das pessoas. Eu acho. Uma coisa que me chamou a atenção também, naquela prova da Júlia, que enganchou, pararam a prova pra salvá-la, a gente até no dia seguinte, eu lembro que eu falei bastante aqui que eu achava injusto, que eu não achava legal, porque se enganchou, que se ferre, ou desengancha, ou sei lá o quê. E aí me chamou a atenção que ontem no começo, eles falaram, ó, qualquer intercorrência que exista, vocês que se virem. Eu senti, de alguma maneira, uma resposta ao que aconteceu no gancho, entendeu? De balizar, tá. Então, eu acho que é mais legal se a gente não interferir. Se acontecer alguma coisa, se tombar, se o balde voar, sei lá o quê. Eu particularmente acho melhor. Eu gosto mais assim, Bárbara, sabe? Eu acho que eles falaram aquilo para não gerar dúvida, né? Para depois ninguém ficar, ué, vale, não vale? Então, já deixaram a explicação ali, eu acho que é melhor realmente quando a regra já é clara desde o início. Agora, eu continuo com a opinião que eu tinha naquela prova da Júlia, que ali era uma questão de segurança, que era da regra da prova, para se locomover, precisava funcionar o negócio. Então, tinham que realmente parar a prova. Boa, boa. Então, a gente continua, nós vamos discordar dessa até o fim dos tempos. Até o final. Acabou, acabou. Tá bom, mais uma bárbara. Gostou do Yuri? Gostou do Yuri? O Yuri ficou muito emocionado. O Yuri, eu adorei, cheguei a achar engraçado em alguma... Primeiro eu falei, pô, que legal de estar grato. Mas ele não parou de chorar, daí eu falei, pô, para, velho. Mas ele, apesar de parecer... Ele é muito marrento, mas dá para ver que ele é marrento como uma proteção. Eu cada vez mais tenho achado esse cara uma manteiga derretida. Ele é um cara que só quer ser feliz e ser aceito. Ele é apenas um menino. Ele é um bombeiro, é um rapaz. É um rapaz. Então, eu estou achando interessante, porque às vezes a gente acha que a pessoa vai para um lado e ela se mostra de outro jeito. é uma das coisas mais legais em reality show. E eu estou gostando de... Enfim, estou achando interessante esse personagem. É legal isso. É sempre extravagante. Quando a gente consegue ver essa sensibilidade e tal, é legal mesmo. Poxa, eu gostei. Acho que o Yuri mereceu bastante. Foi uma prova difícil, né? Quando ele tirou o macacão, ele estava todo vermelho. Então, imagina o esforço que foi. Eu não conseguiria ter tirado doze bolinhas dali. Quando eu vi a Vanessa só jogando uma por uma, era isso que eu ia fazer, porque eu não ia conseguir. Então, foi muito merecido. E acho que... Esse choro lá... Ela sei. E esse choro do Yuri, essa emoção toda, para mim tem a ver com o fato de ter sido indicado pelo Zé Love, né? E o Zé Love ter falado ali da índole dele, bababá. E aí, ele recebeu o chapéu logo do Zé Love, então foi bem significativo. E aí, um outro ponto aqui que é legal a gente trazer é que continua, né? Naquela estatística de que quem é indicado pelo fazendeiro vence a prova do fazendeiro. Olha só. Essa temporada foi assim. Em todas as roças, né? Já foram... Três pessoas já foram eliminadas, né? Foram três, por enquanto. Vai ser a quarta hoje. E todo mundo, todas as provas do fazendeiro, o indicado pelo fazendeiro voltou ao fazendeiro. curioso, curioso. Vamos ver quem que o Yuri vai fazer fazendeiro dessa semana, então. O que mais? Ah, e o que a senhora achou? Ele voltou, né? O Yuri. E aí, teve um momento ali dele muito emocionado, ele ali marrentão com o Zé Love e tal. O Zé Love e a Babi riram muito. E aí, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu interpretei como o Zé Love um pouco sem graça sem saber o que fazer. Ele escolheu o caminho meio do bullying, de zombar, assim, sabe? Tipo, tentar diminuir. Mas eu achei como uma falta de jeito, assim. Ele não sabia direito o que fazer. Deu essa risada e daí improvisou a entrega do chapéu ali e tal. Mas eu senti um pouco isso, assim. Mas muita gente entendeu como, ah, ele tá rindo desse cara que ele nem considera. Que ele acha um imbecil. Sei lá. Como que a senhora viu? Pra mim, não. Pra mim, ele ficou, assim, um mordido ali do Yuri ter voltado fazendeiro. E ele riu porque ficou sem graça e sabia que a câmera tava nele. Cada um improvisa de um jeito. Lembra a Gisele com a fruta? Comendo a pera, né? Fingindo que tá com sono. Ele fez isso. A Gisele é comendo, ele é rindo. E a Babi também. Foi um riso meio que de nervoso. Meio de, putz, eu sei que agora o close tá em mim e vou ter que improvisar aqui pra não ficar sem graça. É melhor mostrar que eu não tô ligando. Mas o que eu gosto muito mais da disputa Zé Love e Yuri hoje em dia. Assim, pra mim, o melhor cenário seria o Yuri ir embora e mudar o assunto, sei lá o quê, porque eu queria que a sua mãe continuasse e eu gosto da Vanessa também. Mas, enfim. Mas tudo bem. Beleza. Yuri, fazendeiro, e aí ele teve uma demonstração importante de humanidade, porque ontem eles já estavam conversando sobre a distribuição das tarefas, e aí acho que foi o Gui que falou, ó, você tem que colocar o Zé Love em algum bicho, tal, tal, tal. Daí veja só, ele é apenas um menino, mas ele também tem a grandeza de um sábio, de um ancião. Veja só o que ele disse. Ele falou, não, poxa vida, o Zé Love trabalhou demais essa semana. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo dia ele chegava aqui com cheiro de leite, toda vez aqui, então não, eu vou dar um descanso para o meu adversário, o Zé Love, porque eu quero que ele esteja em ótimas condições para me enfrentar de igual para igual. Porra, é a humildade do guerreiro, é a humildade, é um samurai, ele não é mais um bombeiro, ele é um samurai, apenas um menino, tão jovem e assim, já tão qualificado. Fogo na frente, fogo no bumbum. É a música. Ai, Tico Barney. Mas eu gostei, tá? Eu gostei da atitude do Yuri. Eu vejo que o Yuri, apesar de ser muito emotivo, de exagerar em alguns momentos pelo VT, ele está muito ligado no jogo. Então, quando ele abraçou o Sachi e falou, eu era o único que acreditava que você ia voltar, ele estava jogando. Agora, quando ele toma essa decisão de poupar o Zé Love, eu também vejo como um jogo, né? O público está vendo lá fora, não posso também passar do ponto, senão as coisas se invertem. Então, acho que o Yuri está muito ligado em como a banda toca aqui fora. E a banda, né? Fogo na frente, fogo no bumbum. A banda... Ô, Bárbara, vamos ler Superchat, porque na sequência nós vamos mostrar a enquete. Na sequência nós vamos mostrar a enquete que está surpreendente. Mas vamos ver um Superchat, senão. Carol Ferretti, Zé Love xinga muito pior que a Suelen. Beijos da Moca. Alô, Moca! Eu concordo com a senhora, viu? Opa! Eu concordo com a sua. Da Moca! Eu também sou. Aê! Sua Zara? Sua Zara, Bárbara Sani. Boa. O que mais? Marina Dubô. Será que... Um dia explica pra nós. Acho que eu leio... Assim, eu estudei francês lendo Tim Tim e Asterix. Depois conta pra nós se é Dubô. Se é Dubô mesmo, Marina Dubô. Suelen passou do ponto falando que Chacha é abusado. Abusado. Ah, teve isso? Eu não lembro disso. Meu Deus do céu. Ela falava de ser abusado. Ah, tem. Tá bom. Tá bom. Isso foi errado mesmo. Concordo, Marina. O que mais? Cida Félix. Chico, você é o melhor. Ah, eu vou ser obrigado a concordar. Eu vou ser obrigado a concordar, Cida Félix. Com seus olhos. Muito obrigado. O que mais? Tenório. O único crime da Suelen é ser gata demais. Ela é bonita, Suelen. O Tenório tava sumido, hein? Tenório voltou. E agora tem um ponto. Ele tá do seu lado, Chico. Pela primeira vez, nós vamos concordar, eu e o Tenório. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a Suelen é muito bonita, né? O que mais? Ela é. Patrícia Paz. Essa treta é inveja. Sacha tem muito mais cabelo que sim. Pessoal, vamos respeitar os carecas. Vamos respeitar. Porque daqui a pouco os caras começam a ir pra luta de boxe de peruca, né? E aí vocês ficam rindo também. Vocês nunca estão felizes com a falta de cabelo alheia. Vamos respeitar o Sidney, pô. Que isso? E mais? Tamo junto, Patrícia. Fernando Abreu. Bom dia, amigos. Gostaria que a Suelen voltasse. Desculpa chegar atrasada. Tomei um goró ontem. Acho que estou de ressaca. beijos e sucesso pra todos. Quarta-feira é dia, né, Fernanda? Tá certo. Quinta também, sexta também, sabe? É isso aí mesmo. O importante é ser feliz. Tamo junto, Fernanda. Beijo. Beijo. Adriana Cruz. A saga continua. Indicado pelo fazendeiro ganhando. Aí, ó. Data Sarine. Boa. O que mais? Grace ZH. Nessa, a fazenda... Ah, não. Eu achei que ela estava falando da Vanessa. Desculpa. Eu pareci o Dieguinho lá no Superchat agora. Foi mal. Desculpa, Dieguinho. Tamo junto. Nessa fazenda só tem gente chata. A única que faz render algo o público quer tirar. Merecem o flop. Boa. Boa, Grace. Que mais? Janiel Costa. Entre todas as flores, tu és a mais linda, bela e maravilhosa de todas elas. Obrigado, Janiel. Obrigado. Ah, não. Acho que não foi... Que carinhoso. Obrigada, Janiel. O que mais? Que mais? Que mais? Fatima Rodrigues, pela altura dos três, a Nessa foi prejudicada. Cara, a prova é sempre... A prova é a prova. Não tem isso. Acho que ela foi prejudicada porque ela não tinha o ímpeto ali. Depois a gente lê mais o Superchat. Vamos agora dar uma olhada ou Bárbara Sarin nas enquetes. Vamos ver como é que está a enquete do All. Sasha, Swellen ou Vanessa? Quem vai sair? Quem será salvo? Quem deve escapar da Quarta Roça? Sasha com quase metade, Vanessa com 34. E o Yuri? Acho que fizeram errado a enquete do All. Não, essa enquete era sobre quem deveria ser o fazendeiro. Ah, então deixa pra lá essa enquete. É, a enquete é errada. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Acontece, acontece. O votalhado, será que está certo? Vamos ver. Olha aí. Aê, garoto. Está parecido. Tirando o Yuri pela Swellen, está parecido com a do All. Sasha com 49. Vanessa com 38, quase. Olha como... Isso aí não é torcida da Vanessa nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso é torcida do Zé Love tocando o terror pra tentar ali. Não é a torcida da Vanessa. Não é. Ela tem usado o Zé Love até como um mentor, né? Alguém que ela admira. Que é o grande ícone dela. Ela tem falado assim. Tem que estar dando uma exagerada, né? É maravilhoso. Eu acho isso muito engraçado, inclusive. Porque ela sacou. Ela é esperta, Vanessa. Ela demorou um pouco ali pra que lado eu vou, que lado eu vou. Agora ela decidiu. E ela decidiu num momento chave no jogo pra ela. Tá aí os fãs ajudando ela. E aqui é um cenário bem parecido. Tá quase igual. Tá quase igual. Tá refletindo bem. Então esse deve ser mais ou menos o cenário que vai se desenhando. Bárbara Sarine. Agora, opiniões a respeito disso? Não, acho que a gente já falou bastante. Seria chover no molhado. Vamos agora aguardar pela Suelen no faro. É isso que eu quero. Tô muito ansiosa pelas plaquinhas. Mandem sugestões aí. Mandem sugestões. Ô, Bárbara. Flora diz que Suelen e Sasha não sairão. Sasha, Flora e Julia estavam conversando e Sasha lamentou estar na roça. Flora disse que essa berlinda está muito difícil. Mas ela falou o seguinte. Sasha não vai sair. Você também não. Julia alertou Flora, dizendo pra ela não afirmar nada, porque não sabiam como as coisas estão aqui fora. O público sabe o que é melhor. Tá vendo as movimentações aqui dentro. Bom, a Flora, obviamente, vai dar uma força pra sua amiga, né? Enfim. Mas, não sei. O que a senhora acha? Eu acho que nem elas acreditam aí que a Suelen fica. Elas falam mal da Suelen, falam que a Suelen passa do ponto. Estão fazendo isso porque fica chato, né? É uma maneira de você tentar dar uma motivação, de fazer essas últimas horas do seu aliado ali na casa não serem terríveis, né? Então, pelo menos, você demonstra um apoio. Mas eu não acho que acreditam mesmo nisso. Depois que a Suelen sair, a gente vai ver a conversa. Ah, eu já imaginava. A Suelen realmente passava do ponto. Ela estava prejudicando até a gente. Aí a Gisele, do jeito que se acha, os meus furacões tiraram a Suelen pra eu não me prejudicar mais. Me salvaram da Suelen. Me salvaram da Suelen. Mas eu vejo até a própria Suelen. num momento mais introspectivo. O momento introspectivo dela é bastante eloquente. Não é que ela fale menos. Mas ela está recalculando as coisas que ela fez, está entendendo um pouco melhor e tal. E aí eu sinto ela um pouco resignada. Eu sinto ela um pouco já assim, não, beleza, eu sei que eu vou... Sabe, eu sei que eu tenho boas chances de sair. E então eu vou tentar mudar um pouco o meu discurso. Só que ela muda o discurso, só o primeiro parágrafo. Porque no segundo já vira a beirola do sei lá o quê. Daí a Suelen falou, eu vou ficar, eu me vejo voltando. Eu sonhei comigo no faro, mas minha imagem no faro pra casa era muito viva. Na minha mente tem a imagem de mim na porta falando, voltei para a felicidade de um dos. Aí, ó, então ela tem essa questão também. E a Camila desejou boa sorte pra Vanessa na roça. A Camila chegou pra Vanessa, desejou boa sorte. A Vanessa disse que a Camila podia dar um abraço nela e que não ficou chateada. Aconteceram alguns embates, mas embate é natural. Não tenho nada contra você. Que embate foi esse também, né? Foi duas conversinhas um pouco mais animadas. Foi bater na mesa. A Camila, coitada. Aí o Zelóvio disse pra Vanessa que ela devia ter se posicionado com Camila, porque na noite anterior Camila detonou o Vanessa depois da formação da roça. Ele falou, como é que você abraça um crocodilo? Tem que dar mole não, Vanessa. Essa é a vez de mostrar posicionamento e falar, ué, por que tá me desejando boa sorte? O Zelóvio, a gente lembra um pouco o Massara, anduba do cacete planeta. Qualquer coisa ele fala, é, tem que dar porrada. É chato esse Zelóvio. Ninguém pode ser feliz lá na fazenda. As pessoas não podem conversar com o adversário que ele já fica assim, a Flor não quer mais me obedecer. A Vanessa, eu acho que eu vou perder a Vanessa. Ele é muito controlador, o Zelóvio. Mas no final das contas, é bom que ele seja assim, a gente se diverte. É, tem um lado ruim dele ser muito controlador. Isso é chato mesmo, incomoda, né? Mas tem um lado positivo de manter o jogo vivo também. Porque se todo mundo faz as pazes, acaba o enredo. Então, é uma maneira até de dar um alerta pra Vanessa e falar, sustenta teu enredo. Agora você tem uma história aqui. Aí você vai abrir mão dessa história, né? Exatamente. Exatamente. Bom, tem mais superchat? O pessoal gostou de lembrar de uma saranduba, né? Só tem um pessoal aí.